Estamos aqui na Água Nova, no açude da Água Nova, onde aconteceu um acidente envolvendo duas motos. Nós estamos vendo aqui, sangue aqui nas fotos, a moto é essa. Você está vendo aí a sandália de uma das vítimas, uma moto, uma titã, uma fã, melhor dizendo. A placa, placa de Capim Grosso, olha o estado em que ficou a moto. Essa foi uma das motos, qual foi a outra moto, vamos procurar outra moto. A outra moto é essa aqui, uma Tornado, uma Tornado, você vê aqui, a pessoa devia ter ido comprar peça para carro. Nós estamos vendo aqui uma peça de carro na garupa da moto. Olha, placa de Sorocaba, São Paulo, a Tornado. Nós estamos vendo aí um par de sandálias no guidom da moto, da Tornado. E as vítimas saíram em estado grave, pela quantidade de sangue que vocês estão vendo aqui no asfalto. É, a batida foi muito forte. Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto aqui. O senhor viu alguma coisa? Não, não vi nada. Alguém viu alguma coisa? É? Sabe contar? Ninguém sabe contar nada. A batida foi frontal ou foi... Como foi a batida frontal? Alguém sabe? Se o barco foi de frente? Alguma coisa? É que o pneu da Tornado, olha como o pneu da Tornado está, olha. Completamente torto. A pancada foi muito forte. O pessoal, às vezes o pessoal sabe, mas não quer dizer. É aquela coisa, ninguém ouviu, mas não quer dizer nada. Quem viu no momento aí? Não vai para você. É? Não precisa dizer o nome, não precisa dizer nada. Só dizer o que viu. Vamos ver ali o cidadão. Tem um cidadão ali que parece que observou. Nós estamos vendo aí o açude da Água Nova. Bem próximo ao açude. Vamos ver aqui se alguém viu alguma coisa. O Paulo, nosso amigo Paulo. Paulo, você viu alguma coisa? Sabe como aconteceu o acidente? Mas quando eu cheguei, as vítimas estavam aqui no asfalto e o estado pior que eu achei foi o de Gelson Pintor. Gelson Pintor. Isso, o filho dele estava consciente, mas disse que na hora da pancada não lembrou de nada. Não lembra de nada sobre a pancada. E o outro estava sentindo uma forte dor na caixa torástica. O outro, sabe quem era a outra pessoa? O pessoal disse que é aqui do contorno de Zé Gonçalo, algo assim. Você mais não sabe o nome dela? Não, não, ninguém tem o nome dele. Um é Gelson Pintor e seu filho? Isso, isso, exato. Os dois saíram feridos também? Exato, exato. O estado pior que eu achei foi o de Gelson Pintor. A cabeça bateu ao solo, alguma coisa assim? Exato, exato, exato. O pé dele também foi prensado no motor da moto ali junto com a roda dianteira da moto grande. Da Tornado. Exato. E arrancou o calcanhar fora. Então a coisa é séria. É, decepou o calcanhar. Ok, Paulo. Obrigado. Valeu, Jorge. É isso aí. Nós estamos aqui, né? Vendo aí o acidente na BR-324 à altura do açude de Água Nova. Jorge Quixabeira, Web TV, batendo de frente com a notícia.